Acertando a casa. Foi assim que o técnico Diego Aguirre comandou o treino do Galo nesta terça-feira, véspera da estreia na Florida Cup, diante do Schalke 04. Posicionamento e pressão na saída de bola foram alguns dos pedidos do treinador, que conversou bastante com o atacante Lucas Prato. Na segunda parte da atividade, Aguirre reduziu o campo e trabalhou a bola aérea, principalmente as jogadas de contra-ataque. Estou feliz com a atitude dos jogadores, com a vontade, a dedicação. Ainda o rendimento do time, eu não quero que amanhã, e não espero que o Atlético faça um grande jogo e ganhe de três no Schalke, porque o nosso objetivo é mais para frente. Agora, lógicamente, sempre vamos a jogar para ganhar e para dar o melhor. Mas espero que no dia do começo do Libertadores, depois do primeiro jogo, eu possa falar que jogamos muito, fizemos um grande jogo. Esses são os objetivos. Perguntado sobre o estilo do novo treinador, Marcos Rocha falou do poder de fogo que o time não pode perder. Uma coisa que foi bastante questionada foi a questão da parte da marcação, a gente está trabalhando isso já desde o primeiro dia que ele assumiu a equipe, então a gente espera estar assimilando o mais rápido possível, mas não perder a nossa característica, foi uma equipe que sempre buscou o resultado. Para o primeiro jogo do ano, Aguirre definiu o time titular com Vitor, Marcos Rocha, Gemerson, Léo Silva e Douglas Santos, Rafael Carioca, Donizete, Luan e Giovanni Augusto. E a novidade, Thiago Ribeiro no lugar de Dátulo e, é claro, Lucas Prato. Eu tenho muitas opções e grandes jogadores, tanto Thiago como Dátulo, são dois grandes jogadores e também temos outras opções que podem ser parte do elenco. Aqui é importante que todos ten que brigar por um lugar no time e quem vai...